Em estações, você terá acesso a uma lista de todas as estações na plataforma. A partir daqui, você poderá emitir relatórios em PDF e Excel dos dados de consumo de cada estação e de cada usuário. Ao emitir o relatório, podemos selecionar o período de tempo desejado e as configurações por custo e receita para cada estação. Esta definição irá sobrepor as configurações da estação para a emissão deste relatório. Vejamos agora um exemplo. Selecionarei o custo do kW como R$ 1 e a nossa receita, quanto será cobrado por este kW, R$ 2. Logo no início, teremos um resumo geral das operações, contabilizando a quantidade de recargas, o tempo total e a receita obtida. Em seguida, temos um gráfico com a disposição de horários em que ocorrem as recargas. Por fim, temos duas listas que mostram os dados de consumo e rentabilidade, primeiro por estação, segundo por usuário. Se você quer saber mais sobre o mercado de mobilidade elétrica, acesse agora mesmo o nosso portal de conhecimento e adquira os outros níveis da trilha. Certifique-se e torne-se um especialista CVR. C years-regulado, sim, vamos começar um K. Do 100,66% SOS SOS A SOS A Obrigado.